Música Pega, mata e come Salve você que está aí sentadinho vendo a Globo Pensa e me diga uma coisa, para você o que é assim ser bem Brasília? É passear no parque, é pegar manga no pé, é comer pastel na feira É se perder na tesourinha, é tomar banho no lago Tocar violão na quadra, isso é bom Tirar foto de IP, admirar o pôr do sol É falar velho, oxe, só o ouro Eu acho que tudo isso é bem Brasília Só que tem muito mais Eu sou o Similhão e o meu rolê é conhecer uma galera massa Que sabe o que é ser candango Tu tá de boa? Então bota a fé? Bora! Bem Brasília, no próximo sábado Depois do Jornal Hoje Música Fim das buscas pelo porteiro desaparecido Após dois dias, os bombeiros encontram o corpo do porteiro arrastado neste rio A polícia descobre como age o golpista que se exibe nas redes sociais E engana muita gente importante e rica O caminho do perigo é engarrafado Carros vão no acostamento e os pedestres se arriscam com crianças Mulheres esperam há anos por uma cirurgia plástica reparadora, mas não conseguem Uma nova pesquisa mostra as regiões do DF com os imóveis mais caros e onde vende mais Os novos valores das passagens do entorno entram em vigor amanhã cedo E ela representa o DF num concurso de Miss Nacional Enquanto termina a segunda faculdade Agora, no DF2 Música Olá, boa noite a todos Eu sou Antônio de Castro e começo a edição de hoje do DF2 Com o resultado de dois dias de buscas pelo porteiro Que estava desaparecido nas águas de um ribeirão A família acompanhou os bombeiros angustiada Até o corpo ser encontrado hoje no fim do dia